É Deus que é a curta estranha que tem de brilhar! É Deus que é a curta estranha que tem de brilhar! É Deus que é a curta estranha que tem de brilhar! É Deus que é a curta estranha que tem de brilhar! É Deus que é a curta estranha que tem de brilhar! É Deus que é a curta estranha que tem de brilhar! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL